Olá, pré-escolar tudo bem com vocês? Digam, vocês estão com frio? Eu estou um pouquinho, aqui na minha casa está um pouquinho frio hoje. Mas isso não importa, não é mesmo, queridos? O que realmente importa é que nós podemos, mesmo que a distância, mesmo que não é da forma como nós gostaríamos de conversar um pouquinho. E hoje eu trouxe uma outra consoante para mostrar para vocês. É a consoante L, o L da lua. A consoante L está lá na página de vocês, lá na postila de vocês, na página 11, meus queridos. O L da laranja, o L do leite, do leque, do lenço, o L do limão, o L do lobo, o L da luva e o L da lua. O L, meus queridos, do livro. O livro que é tão importante para a nossa imaginação, para a nossa leitura, para a gente aprender a descobrir o poder das letrinhas, para descobrir as palavras e o mundo que tem à nossa frente, não é mesmo? Lá na página 12, vocês têm uma atividade muito legal. Olha lá, a página 12. O que vocês vão destacar? Um livro. Um livro. Olhem lá. O livro da Proli ainda não está decorado, mas eu vou decorar. E a consoante L. Eu vou colar o meu livro lá na minha página, lá na minha postila e vou decorar o meu livro com cola colorida. Ah, mas eu não tenho cola colorida, prof. Não tem problema. Vocês podem usar tinta, vocês podem usar lápis de cor, canetinha, vocês podem recortar pedacinhos de papel e colar. Usem a imaginação, meus amores, porque é o livro que nos ajuda a ter muita imaginação, que nos ajuda a imaginar esse mundo tão maravilhoso. Não se esqueçam, meus amores, de fazer um lindo desenho. Vocês podem desenhar um pedacinho da história da Bela e a Fera, que vocês gostaram, ou de uma outra história. Não esqueçam de registrar embaixo, para quando a gente se encontrar, a gente poder falar um pouquinho dessa história. Combinado, meus queridos? Um beijo, meus amores. Continuem com as atividades. Eu espero vocês em toda sexta-feira para o nosso encontro online, para a gente poder conversar um pouquinho. Um beijo e até sexta-feira, queridos. Tchau, tchau.